O Amor O Amor O Amor O Amor O Amor Volta e vem amor, me ame, Mariane Volta e vem amor, me ame, Mariane No dia do aniversário do nosso namoro Acordei até mais cedo Doitinho pra te ver De repente ouvi a campainha e que surpresa Quando eu abri a porta Flores mandadas por vocês Quase não acreditei que elas eram pra mim Mas quando vi o bilhete que dizia sim Nosso amor foi bom enquanto durou Eu chorando, segurando, maldito porquê Perdido ainda tentando entender porquê Nesse desespero comecei a te chamar Mariane, você me prendeu Depois diz que não me quer Choro e grito por seu nome Mariane Mariane Com você meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volta e vem amor, me ame, Mariane Mariane Você me prendeu Depois diz que não me quer Sobe e grito por seu nome Mariane Com você meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volta e vem amor, me ame, Mariane Volta e vem amor, me ame, Mariane A noite eu rompo a cidade a te procurar Mas sem encontrar E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã juntos nos encontrem E que passe a ser vida que hoje é só sonho E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim enquanto eu te beijo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Bom de forró Cantando o amor Já não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser tem que ser diferente Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Que esse pouco me deixa cada vez mais louco E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim enquanto eu te beijo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo No prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Que meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Sei que você vai ligar Quando a saudade é vontade de apertar Ponte do forró Direto no seu coração Deixa Pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se quem me amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais Que já não me quer mais Me diz que nunca, nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade E a vontade apertar Na busca incessante De outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando nossa história A metade de mim Ou deixa Ou deixa Ou deixa Deixa Pelo menos falar de nós Pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se quem me amou pra valer Se quem me amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais Me diz que nunca, nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade E a vontade apertar Na busca incessante De outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando nossa história A metade de mim Vai me ligar Na hora que a saudade E a vontade apertar Na busca incessante De outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando nossa história A metade de mim Deixa Deixa Fecha os olhos E fico imaginando Como fui deixar fugir Das minhas mãos O amor Que eu tanto quis E sempre sonhei Que orgulho bobo E agora O que será de mim? Não quero nem pensar Como você é Bom dia do forró Pra você Amar demais Dia dos namorados O que é que eu vou fazer? Com você longe de mim Vou estar sozinho aqui Com vontade de você Com vontade de você Meu aniversário Com quem é que eu vou passar? Se o meu melhor presente É ter você presente Pra gente A gente comemorar Ah Não quero mais tristeza Eu quero ser feliz Agora Saudade e solidão Que fiquem da porta pra fora Eu quero seu abraço Nessa noite especial De Natal Ah Eu quero ver crianças Com papai noel Brincando Eu quero ver o ano novo Com você Chegando Pra sempre a certeza Nosso amor não tem Final É E sempre existe uma chance Pra recomeçar E o amor Puxa em nossos corações E faz a gente lembrar Que o que eu mais quero Se o meu melhor presente É ter você presente Pra gente comemorar Ah Não quero mais tristeza Eu quero ser feliz Agora Saudade e solidão Que fiquem da porta pra fora Eu quero seu abraço Nessa noite especial De Natal De Natal Ah Eu quero ver crianças Com papai noel Brincando Eu quero ver o ano novo Com você Chegando É sempre a certeza Nosso amor não tem Final Bom dia do fogo Cantando o amor Tô perto e tão distante de mim É certo que eu me apaixonei Tudo fiz por essa paixão Eu me arrisquei demais na ilusão Que você me queria também Você é tão fugaz nos sentimentos Com essa indiferença Você tem Me machucar Estamos quase à beira do fim Por que você não olha pra mim Põe de vez essa cabeça no lugar Só quero te dizer Só quero te dizer Que o meu coração Está pedindo atenção Como eu sinto a sua falta Só quero te dizer Que isso pode mudar Basta a gente se acertar E viver esse amor Como eu te amo Vivo sem você Você é tão fugaz nos sentimentos Essa indiferença Essa indiferença Você tem Me machucar Estamos quase à beira do fim Por que você não olha pra mim Põe de vez essa cabeça no lugar Só quero te dizer Que o meu coração Está pedindo atenção Como eu sinto a sua falta Só quero te dizer Que isso pode mudar Basta a gente se acertar E viver esse amor Como eu te amo Só quero te dizer Que o meu coração Está pedindo atenção Como eu sinto a sua falta Só quero te dizer Só quero te dizer Que isso pode mudar Basta a gente se acertar E viver esse amor Como eu te amo Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você Bonde do forró Cantando o amor Chora fora então Se não é seu Se quer pergunta pro seu coração Não tenta me esconder E diz que é pra valer Me faz acreditar Que foi em vão As noites maldumidas Que passei Nas minhas orações Te abençoei As vezes que sorrir Pra não chorar Vendo tanta indiferença Sem seu olhar Se você não me quer mais Me diz agora Joga fora todo amor Que eu te dei E as vezes que chorando Eu te olhei E te pedi pra não Ir embora Joga o meu sorriso no chão Meu olhar com tanta emoção Sem ter piedade E joga fora Joga fora se você não quer mais Me fala se você for capaz Se tiver que ser Que seja agora Desolhando em meu olhar Sem ter medo Sem chorar Se tiver coragem Joga fora Nas noites maldumidas Que passei Nas minhas orações Te abençoei As vezes que sorrir Pra não chorar Vendo tanta indiferença Em seu olhar Se você não me quer mais Me diz agora Joga fora todo amor Que eu te dei As vezes que chorando Eu te olhei E te pedi pra não Ir embora Joga o meu sorriso no chão Meu olhar com tanta emoção Sem ter piedade Joga fora Joga fora se você não quer mais Me fala se você for capaz Se tiver que ser Que seja agora Desolhando em meu olhar Sem ter medo Sem chorar Se tiver coragem Joga fora Joga fora todo amor Que eu te dei E as vezes que chorando Eu te olhei E te pedi pra não Ir embora Joga o meu sorriso no chão Meu olhar com tanta emoção Sem ter piedade Joga fora Joga fora se você não quer mais Me fala se você for capaz Se tiver que ser Que seja agora Desolhando em meu olhar Sem ter medo Sem chorar Se tiver coragem Joga fora Não me deixe fora da sua agenda No fim de semana Não esconda Telefona Não fuja de mim Invente uma desculpa Pros seus pais Que vai na casa De uma amiga Ou coisa assim Que eu já pensei Num programa Pra gente sair Entre um sorvete E outro Um beijo na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas De uma matinê Que eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai A algum lugar Matar o desejo De se amar Felicidade Outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir Na sua amiga É natural E que seus pais Não levem a mal Eu quero é ter você Pra mim Não me deixe fora da sua agenda No fim de semana Não esconda Telefona Não fuja de mim Invente uma desculpa Pros seus pais Que vai na casa De um amigo Ou coisa assim Que eu já pensei Num programa Pra gente sair Entre um sorvete E outro Um beijo na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas De uma matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai Pra outro lugar Matar o desejo De se amar Felicidade Outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir Na sua amiga É natural E que seus pais Não levem a mal Eu quero é ter você Pra mim E quando a noite chegar A gente vai Pra outro lugar Matar o desejo De se amar Felicidade Outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir Na sua amiga É natural E que seus pais Não levem a mal Eu quero é ter você Pra mim Aqui Assim pra mim Eu quero é ter você Pra mim Aqui Assim pra mim Eu quero é ter você Pra mim Aqui Eu quero é ter você Pra mim Basta ver em seu olhar Você não me quer mais Por que insisto tanto assim Onde que forró Falando ao seu coração Eu sei Talvez eu tenha sufocado Teu sentimento Não consegui sintonizar Teu pensamento Saber o que você queria Arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que ele me Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama E que te faz Ao que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia Eu derramei por te querer Por te amar E vai sentir A dor da diferença Desse alguém Que só te engana Vai aprender A viver e dar valor No amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que ele vi Eu me deixei levar Ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama E que te faça Ao que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia Eu derramei por te querer Por te amar E vai sentir A dor da diferença Desse alguém Que só te engana Te engana Vai aprender A viver e dar valor No amor De quem te ama Outra vez nós dois brigamos Outra vez nos machucamos Sem ninguém pra apaziguar Coração se arrependeu Dói no meu E dói no seu Sem ninguém Pra apaziguar Você manda um amigo Pra tentar falar comigo Tá sofrendo E quer perdão Também fico atrás dos outros Procurando o feito louco Nossa reconciliação A apaziguar Não tem ninguém Pra apaziguar Dois malucos pra amar Mas compra escura Pra dizer A apaziguar Não tem ninguém Pra apaziguar Enquanto a gente não voltar Chora eu Chora você A apaziguar Não tem ninguém Pra apaziguar Dois malucos pra amar Mas compra escura Pra dizer A apaziguar A apaziguar Não tem ninguém Pra apaziguar Enquanto a gente não voltar Chora eu Chora você Olha o swing mais gostoso Do meu Brasil Balança 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 É bonde É bonde É bonde É bonde do forró Outra vez nós dois brigamos Outra vez nos machucamos Sem ninguém Pra apaziguar Coração se arrependeu Dói no meu E dói no seu Sem ninguém Pra apaziguar Você manda um amigo Pra tentar falar comigo Tá sofrendo E quer perdão Também fica atrás dos outros Procurando feito louco Nossa reconciliação A apaziguar Apaziguar Não tem ninguém Pra apaziguar Dois malucos pra amar Mas compra escura Pra dizer Apaziguar Não tem ninguém Pra apaziguar Enquanto a gente não voltar Chora eu Chora você Apaziguar Não tem ninguém Pra apaziguar Dois malucos pra amar Mas compra escura Pra dizer Apaziguar Não tem ninguém Pra apaziguar Não tem ninguém Pra apaziguar Cantando o amor Eu não vou te olhar Nos olhos Tenho medo Eles podem revelar O meu segredo Eu pensava estar curado Foi engano Tudo errado Pois bastou te ver de novo Que eu não existi Vou fingir Vou fingir Um esforço sobre o mal Que faz tempo eu te esqueci E não te amo Vou levar essa mentira Até o fim Até não restar em mim Nenhum traço desse amor Eu não posso Eu não posso me entregar A tentação Que o meu pobre coração Trouxe tanto de sabor Eu vou te jurar Que não há mais sentimento Se preciso for invento Que tem outro em minha vida Eu vou te dizer Que não é mais minha amada Mas que não me oponho em nada Se quiser ser minha amiga É melhor Te evitar Reprimir o meu desejo Um adeus Nada mais Sem o gosto do seu beijo Eu vou te jurar Que não há mais sentimento Se preciso for invento Que tem outro em minha vida Eu vou te dizer Que não é mais minha amada Mas que não me oponho em nada Se quiser ser minha amiga Eu vou te jurar Que não há mais sentimento Se preciso for invento Que tem outro em minha vida Eu vou te dizer Que não é mais minha amada Mas que não me oponho em nada Se quiser ser minha amiga É melhor Te evitar Reprimir o meu desejo Um adeus Nada mais Sem o gosto do seu beijo Onde tu falou pra você Amar demais Eu caminhei sozinho Pela rua Falei com as estrelas E com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho você vem Convocante Me deu um beijo doce Me abraçou E bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me parta, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela No sonho você vem Provocante Me deu um beijo doce Me abraçou Me abraçou E bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me parta, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me parta, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Como o som e a lua Como a areia e o mar Como as estrelas e o infinito Assim é nosso amor Bondi do forró Só pra quem é apaixonado Te liguei para testar o seu amor E mudei a minha voz naquele instante Te falei coisas que mexem e emocionam o coração Insisti em te encontrar Pra te falar dessa paixão Mas você me respondeu Tão decidida Que havia em sua vida Outro homem Me falou que tem por ele O maior amor do mundo Disse tudo e logo revelou Disse tudo e logo revelou Meu nome Você Meu pavo de mel Pedaço do céu No meu coração Você Meu raio de luz A luz A luz que conduz A nossa paixão Mas você me respondeu Tão decidida Que havia em sua vida Que havia em sua vida Outro homem Me falou que tem por ele O maior amor do mundo Disse tudo e logo revelou Meu nome Você Meu pavo de mel Pedaço do céu No meu coração Você Meu raio de luz Meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão Você Meu pavo de mel Pedaço do céu No meu coração Você Meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão Volto pra casa Coração doendo de amor Onde do forró Só pra quem ama Sozinho Sozinho Perdido Chorando Largado Jogado Pensando Na vida Nos sonhos 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 Perdidos Sonhos Perdidos Com esses Momentos Vividos O nosso amor se quebrou Se quebrou Se quebrou Se quebrou E arrebentou Meu coração Que chorou Que chorou Eu nunca mais Fui tão feliz Por amor Por amor Cadê você Que eu tanto quis Eu nem sei Se me amou Já nem sei mais Pra onde vou Onde vou Onde vou Sozinho Perdido Chorando Chorando Largado Jogado Jogado Pensando Na vida Nos sonhos Sonhos Perdidos Promessas Promessas Momentos Vividos O nosso amor se quebrou Se quebrou Se quebrou Se quebrou E arrebentou Meu coração Que chorou Que chorou E eu nunca mais Fui tão feliz Por amor Por amor Cadê você Que eu tanto quis Eu nem sei Se me amou Já nem sei mais Pra onde vou Onde vou Onde vou Onde vou O nosso amor Se quebrou Se quebrou Se quebrou Se quebrou E arrebentou Meu coração Que chorou Que chorou E eu nunca mais Fui tão feliz Por amor Por amor Cadê você Cadê você Que eu tanto quis Eu nem sei Se me amou Já nem sei mais Pra onde vou Onde vou Onde vou Onde vou É só eu Eu e sou Esperando por você Aqui Meu amor A distância não consegue Nunca afastar A esperança de mais uma vez Poder te amar Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir E até meu jeito de chorar Só você Me conhece amor Só você Sabe bem quem sou Quando estou sozinho em casa Fico a pensar Se existe um outro alguém Tomando meu lugar Se um dia alguma coisa triste acontecer O que existe em nós Só Deus consegue Desfazer Só você Só você Que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir E até meu jeito de chorar Só você Me conhece amor Só você Sabe bem quem sou Quando o fim do dia chega Só penso em te ver O meu coração Sozinho grita Por você Nada neste mundo Vai fazer-me te esquecer Mesmo se um dia Mesmo se um dia Por outro amor Eu me perder Só você Só você Só você Que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir E até meu jeito de chorar Só você Só você Que conhece amor Só você Só você Sabe bem quem sou Só você Meu amor Só você Sabe bem quem sou Só você Meu amor Meu amor Vou beber Vou beber Até o amanhecer Meu amor Me deu fora Me xingou Mandou embora Diz que não quer mais me ver Eu tô perdido Eu só fico andando a esmo Se não tem vai ficar mesmo Que amanhã é outro dia Não acredito Se ela nunca mais me quer Se eu perder essa mulher Credo em cruz Ave Maria Eu vou cantar Pra ver se a minha vida muda Se eu errar Alguém me ajuda Na letra Ou na melodia Eu vou beber Até meu pereiro E pé Se eu perder essa mulher Credo em cruz Ave Maria Desse uma geladinha Hoje eu vou perder a linha Vou beber Até o amanhecer Meu amor Me deu fora Me xingou Mandou embora Diz que não quer mais me ver Eu tô perdido Eu só fico andando a esmo Se não tem vai ficar mesmo Que amanhã é outro dia Não acredito Se ela nunca mais me quer Se eu perder essa mulher Credo em cruz Ave Maria Eu vou cantar Pra ver se a minha vida muda Se eu errar Alguém me ajuda Na letra Ou na melodia Eu vou beber Até meu pereiro e pé Se eu perder essa mulher Credo em cruz Ave Maria Ave Maria Eu vou cantar Eu vou cantar Pra ver se a minha vida muda Se eu errar Alguém me ajuda Na letra Ou na melodia Eu vou beber Até não parar em pé Se eu perder essa mulher Credo em cruz Ave Maria Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Demais Choram as rosas Meu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos Te procuro Chora minha alma Lágrimas Que invadem meu coração Lágrimas Palavras da alma Lágrimas A pura linguagem Do amor Choram as rosas Porque eu não quero estar aqui Sem seu perfume Porque eu já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Oh Falta seu cheiro Eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas Que invadem meu coração Lágrimas Palavras da alma Lágrimas A pura linguagem do amor Lágrimas 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 ov Lágrimas Lágrimas Ele É Rom Perfume, porque eu já sei que te pedi E entre outras coisas, eu choro por ti Choram as ossas